A França é um país de grande importância histórica e cultural para o mundo, sendo ele o país mais visitado do mundo. Ela é dividida em duas partes distintas, a França metropolitana, que é a parte que está dentro da Europa e que possui 22 regiões, e a França além mar, onde tem territórios do Caribe, Pacífico e em outras regiões mais distantes que pertencem à França. No total, são cinco regiões. Cada uma dessas regiões é dividida em departamentos, ajudando-se no planejamento do país, desenvolvimento econômico e muitas outras funções importantes para a França. Possui ainda uma grande e diversificada população espalhada por todo o seu território, além de ter uma culinária que se destaca no cenário mundial. Além disso, possui vários dialetos característicos de cada uma de suas regiões e pontos turísticos marcantes que são referências no mundo todo. Por isso, no episódio curioso de hoje, veremos 20 curiosidades sobre esse incrível e belo país que é a França. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Episódios Curiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Sem mais delongas, vamos às curiosidades. A França possui uma população de aproximadamente 63 milhões de habitantes, sendo ela uma das nações mais populosas do continente europeu e com um dos maiores IDHs também, com média de 0,872. A França é o maior país da União Europeia e o terceiro de toda a Europa. Ele é conhecido por ter seu território em um formato hexagonal, possuindo assim uma extensão territorial de 551 mil quilômetros quadrados. A língua oficial da França é a francesa, mas existem muitas outras línguas que são faladas no país, como é o caso do Occitano, o Provincial, o Corsa, o Catalão e o Basco. Na França, desde o ano de 1789, que a liberdade religiosa é permitida no país. Assim, temos uma taxa de 47% da população sendo católica, 5% sendo islâmica e mais de 40% da população não possui uma religião definida. As três cores da bandeira francesa simbolizam os ideais da Revolução Francesa. Temos liberdade, igualdade e fraternidade, representando também o poder legislativo, executivo e o poder do povo. O hino nacional francês é chamado de Marseleza, sendo ele composto em 1792 por um oficial do exército chamado de Claude Joseph. O hino recebeu esse nome por ter sido popular entre as unidades do exército de Marseleza durante a Revolução Francesa. Os franceses são os maiores produtores e exportadores de vinho do mundo. Também estão entre os grandes consumidores. Algumas das uvas consideradas nobres são francesas. Temos a Chardonnay, a Cabernet Sauvignon e muitas outras. Os franceses inventaram muitas coisas, desde comidas enlatadas, estetoscópio, secador de cabelo, até o sistema de escrita e leitura em braile. Além disso, eles foram os primeiros que utilizaram a camuflagem nos uniformes durante a Primeira Guerra Mundial. Os franceses desconhecem a receita do nosso pão francês. A receita surgiu no início do século XX, na época da Primeira Guerra Mundial, que por encomenda de um brasileiro rico que voltava de viagem a países da Europa, provavelmente inspirados no baguete francês. Ela surgiu no início do século XX e difere da receita do pão europeu por conter um pouco de açúcar e gordura na massa. Na França, existem casos excepcionais que é permitido, por lei, casar com alguém que está morto, desde que possa provar que a pessoa tinha a intenção de se casar com você enquanto ela estava viva. A gastronomia francesa foi nomeada Patrimônio Mundial da Unesco em 2010, passando a pertencer à lista de patrimônio cultural intangível da humanidade. Paris é a capital da França, possuindo ela cerca de 2,2 milhões de habitantes e sendo ela o principal destino turístico da França. Conta com inúmeros pontos turísticos, como o Museu do Louvre, que foi o museu mais visitado do mundo em 2014, com um total de 9,3 milhões de visitantes. A Torre Eiffel é uma grande torre de ferro construída no século XIX pelo engenheiro Gustave Eiffel, que a projetou no intuito de promover o arco de entrada da Exposição Universal de 1889. Essa torre possui 324 metros de altura, sendo ela a segunda maior estrutura da França, atrás apenas do viaduto de Milau. O futebol é o esporte de preferência na França. A seleção francesa já conquistou duas Copas do Mundo, duas Eurocopas e duas Copas das Confederações. Durante duas semanas do mês de maio, a cidade de Cannes, que está localizada na França, recebe o festival de cinema mais importante do mundo, o chamado Festival de Cannes, que é uma premiação reconhecida mundialmente. Os franceses se cumprimentam com dois beijos no rosto. No entanto, em algumas regiões, podem chegar até cinco beijos. Além disso, na França, qualquer hora é hora de tomar vinho, sendo comum tomar vinho no horário do almoço e durante a semana nas reuniões de negócios. Muitas palavras que são usadas no vocabulário português são de origem francesa, como Atelier, Ballet, Baton, Camelot, Champagne, Garçon e muitos outros. Na França, existem muitas empresas voltadas para o segmento de luxo, sendo a mais conhecida a LVMH, que é uma produtora de bolsas, vestuários, bebidas e joias. As marcas mais famosas dessa empresa são a Louis Vuitton, a Marc Jobs, Dona Caram, Sephora e muitas outras. O primeiro transplante de coração artificial e o primeiro transplante de rosto do mundo aconteceram na França. A França foi o primeiro país a introduzir o sistema público de transporte, em 1660. Um sistema de carruagens circulava por Paris em horários e trajetos fixos. O conceito foi desenvolvido por Blaise Pascal. Assim, podemos ver algumas curiosidades sobre a França, mas sabemos que existem muitas outras curiosidades que nos deixariam de boca aberta, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo e acha que te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, curta, comenta, compartilha e deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até a próxima!